Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de pijama na minha cozinha. Lá está. E eu hoje trago uma nova estreia. É a primeira vez que ela entra nesta cozinha e eu estou muito ansioso para poder utilizar. Eu já vos mostrei algumas fotos. É aquela bonitona amarelinha panela de ferro fundido. Para estrear essa rica panela eu vou fazer uma receita e é semelhante àqueles ovos de chocolate que têm uma surpresa lá dentro. Sabem? Esses mesmo. E porquê? Não que tenha sabor a chocolate, mas porque o seu interior é sempre uma surpresa. Porque elas dão para rechear de mil e uma maneiras. E a receita que eu vos trago hoje é lulas à algarvia. Por isso, atestem os vossos copos e vamos para a cozinha fazer coisas deliciosas e em pijama. E vamos ao batismo desta lindona. Como qualquer prato tutuga, vamos aquecer um fio de azeite para refogar uma cebola bem picada, duas colheres de infusão de alho com azeite e uma folha de louro. Temperamos o refogado com mistura de pimentas, tabasco e sal para que libertem todos os seus aeromas. Juntamos ainda os tentáculos das lulas bem picadinhos para que refoguem. Assim que a água da cebola e das lulas haja evaporado o tacho, vamos juntar presunto picado e arroz para deixar fritar ligeiramente. Neste caso eu estou a utilizar arroz agulha. Para uma medida de arroz, nós colocamos duas medidas de água ou caldo de legumes e um tomato picado. Deixe cozinhar durante 12 minutos em lume branco, tapado. E vamos retirar o excesso de água das lulas, colocando-as em papel absorvente. Tempere-as com sal e reserva. Transfira o preparado do arroz para uma taça, pique um ramo de salsa generoso reservando os talos para mais tarde e envolva tudo. Agora é só rechear as lulas e fechá-las com um palito na abertura. E no tacho onde fizemos o preparado anterior vamos colocar 5 colheres de sopa de azeite a aquecer para dar uma entaladela às lulas para que ganhem alguma cor. E assim que as lulas estiverem douradinhas, vamos retirá-las do tacho. E é nesta cama de sucos das lulas que vamos preparar o próximo refogado. Para isso, utilizamos meia cebola fatiada, os talos da salsa reservados já pouco, duas colheres de infusão de alho com azeite e deixamos fritar. E vocês dirão que o tacho está todo estorrado, pois bem, eu coloco 100 ml de vinho branco e vamos ver com a ajuda da espátula como é que ele fica. E está na hora de deitar naquela cama de sabores as nossas lulas durante 10 minutos em lume brando tapado. Assim que estejam cozinhadas, retire as lulas do tacho, faça numa travessa uma cama com a cebola, disponha as lulas por cima, polvilhe com salsa picada e leve à mesa acompanhando com aquilo que mais gostar. Tchau. 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 Tchau.